Música Fala aí pessoal, aqui é o Rodrigo e vamos para a CRB Itombense É a penúltima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro Vamos com o CRB que está apenas cumprindo tabela Está na décima colocação com 54 pontos Não corre risco nem de subir e nem de cair Encarando a equipe do Itombense Que está aí na luta para permanecer na Série B Itombense que joga aí após vários jogos Já deve saber sua situação atual Estou gravando essa partida antes do início Na primeira partida da rodada Então, por enquanto Itombense é o décimo sexto Com 37 pontos Depende apenas de si para permanecer na Série B no ano que vem E é isso aí pessoal E o CRB já saiu jogando Vamos lá, bola rolando, início de partida Você ligado aqui no canal Rodrigo M18, se não for inscrito Seja bem-vindo, se inscreva Para curtir e acompanhar as emoções Do futebol por aqui Lembrando que em 2024 teremos aí os estaduais Copa do Nordeste e muito mais Para você curtir e acompanhar Então já se inscreva Para curtir isso tudo e muito mais por aqui E acelera a equipe do CRB E aqui pela direita Matheus Ribeiro Tem a marcação do Guilherme Santos Ele girou Tocou na meia Bela bola João Paulo para o gol Gol No CRB Para abrir o placar no comecinho da partida Um chutaço A bola foi no ângulo Sem chances Por um goleirão Aí novamente o giro O toque ali na meia E a bola foi no ângulo É o CRB fazendo o primeiro E é isso aí pessoal E agora aqui no canal Rodrigo M18 você tem CRB1 Tombense 0 É e liga-se o sinal De alerta para o Tombense Tombense que Tem que ficar de olho ali na Chapecoense No Sampaio Correia Sampaio Correia que joga amanhã Em casa Contra o Havaí O Havaí apenas cumprindo a tabela E a Chapecoense joga na sexta-feira Contra a equipe do Ituano Fora de casa Vamos ver essa cobrança de falta Vem a Matheus Frizo Mandou ali na entrada da grande área Tentou pressionar Lucas Lima Forçou o lançamento Aí o Roger Carvalho Tocou para o Wesley Pressiona para ali A equipe do CRB Vem trabalhando o Tombense Ligação no campo de ataque Sobe lá em cima Juninho Abriu Bela bola para Guilherme Romão E tenta descer a equipe do CRB Guilherme Romão Tocou na meia para João Paulo Ele abre na esquerda Para Renato Bela bola na troca de passes E tenta descer Tentou Toca ali na meia Melhor para a equipe do Do Tombense Tentou o lançamento Lá na frente Tranquilo para o Diego Silva E tenta sair jogando rapidamente Ajeita para ali Lucas Lima E vem avançando na boa Segurou Tocou para Mike Bela bola João Paulo está com ela Achou O passe para Renato Que pode arriscar para o gol Desvia no meio do caminho E é escanteio Escanteio para a equipe do CRB Que está em cima Vem João Paulo na cobrança Mandou lá dentro Tira a zaga Guilherme Romão na sobra Ele dominou Abriu na esquerda Para Renato Vem ali na movimentação Pediu na frente Escapou bem Cruzamento Veio O chute Para fora Passa perto Boa chance para a equipe do CRB Lembrando que neste domingo Teremos duas partidas Guarani ABC CRB e Tom Mendes E amanhã Para fechar a rodada Sampaio Correia E Havaí Tenta pressionar Tenta descer Para ali A equipe do Tom Mendes João Pedro Fez a ligação No campo de ataque Essa bola sobra ali Para Juninho Valoura Ele segurou Tocou para Romão Tenta acelerar Lá pela esquerda Tem espaço Tem a possibilidade De trabalhar pela meia João Paulo Segurou Girou bem Tem ali na troca de passes Abriu na esquerda Para Renato Vai tentar levar Na linha de fundo Teve ali uma dividida E é escanteio Escanteio para o CRB Vem João Paulo Na cobrança Mandou lá dentro Primeira trave Corta para ali A defesa Romão na sobra Segurou Abriu para João Paulo Belo lance Mas Deu mole para ali O João Paulo E está marcado Impedimento Aí o Roger Carvalho 46 minutos Por enquanto 1 a 0 Dentro ali O lançamento Egídio Dividiu Pediu Falta E arbitragem A ponta Final De Primeiro tempo Por enquanto CRB 1 Tombense 0 E é isso aí pessoal E o Tomense Já saiu jogando Vamos lá Bola rolando Início De segundo tempo O Tomense Que vem para cima Vem em busca da virada Para buscar a permanência Na Série B Do ano que vem Olha o Pedro Costa Na movimentação Tentou o toque Mandou nas mãos Do Diogo Silva Diogo Silva Segurou Lançou lá na frente Sobe para aqui João Pedro Na dividida Chega no Lucas Lima Intercepta por ali Egídio E vem avançando Na boa Abriu na esquerda Para Janderson Janderson Tocou Belo lance E olha o Tomense Chegando Egídio Bateu para o gol Espa O goleiro Nefezaça Quase Quase o empate Do Tomense Que vem para cima Aí a bela ajeitada O chute de primeira E é escanteio Vem Egídio Na cobrança Mandou lá dentro O Bequim sobe Tira a zaga Sobrou para Guilherme Santos O chute para o gol Para fora O Tomense Está em cima Aí o Diogo Silva Lançou lá na frente Sobrou para João Pedro Ele tenta descer Bruno Silva Bela Jogada Vem descendo bem O Tomense Matheus Frizo Ele segurou Girou Devolveu na frente Intercepta por ali A marcação Pressiona em cima A equipe do Tomense Matheus Frizo Tenta pressionar Aqui o Guilherme Romão Ele devolve Atrás Anderson Conceição Lucas Lima Está com ela Lançou na frente Sobe firme por ali Sobrou para Juninho Valora Bruno Silva Ganhou na boa E vem descendo O Tomense O passe para a Egidio Bela bola Mas aí Não conseguiu escapar Continuando a pressão Ali o Diogo Silva Fica com ela E tenta descer o CRB Pressão total do Tomense O Tomense precisa Do resultado Para não correr o risco De entrar na zona De rebaixamento Na última rodada Aí o Anselmo Ramon Tocou atrás Bela bola Com Juninho Valora Dobrou para ali A marcação Com falta Falta para a equipe Do CRB E o CRB está na dele Tranquilo Sem preocupação Juninho Valora Lançou lá na frente Sobe para ali A defesa Uma, duas vezes Tranquilo para Wesley Wesley acelera Com Guilherme Santos Pela esquerda Tenta avançar A marcação Ficou atrás Guilherme Santos Tocou para Jaderson Bela bola Achou ali na movimentação Jaderson acabou Errando o passe Vamos ver a resposta Do CRB Wesley Ganhou na boa Tocou Mas aí acabou Entregando de graça E está aberta A zaga do Do Tomense CRB Tenta aproveitar Mike Recebeu lá pela direita Tentou levar na linha de fundo Cruzamento Veio Foi pela linha de fundo E apenas Tiro de meta Tiro de meta Para a equipe do Tomense Já cobrado Wesley Ele segura Abriu para Pedro Costa Tenta descer ali A equipe Do Tomense Matheus Matheus Fris Ajeitou Bela bola Para o Alexandro Vai levar na linha de fundo A marcação está em cima Belo giro Sobrou para Matheus Fris O cruzamento Lá dentro da cabeçada Para o gol Para fora Vai para fora Apenas Tiro de meta Pode ser o último lance Dois minutos de acréscimo Acredita a equipe do Tomense O CRB Tenta sair jogando Quase se enrolou para ali No final Arbitragem a ponta Fim de partida CRB 1 Tomense 0 CRB vence mais uma Vai a 57 pontos Mesma pontuação de Guarani Mirasol E Novo Horizontino Já a equipe do Tomense Vai ter que dar aquela secada Na Chapecoense E também Na equipe do Sampaio Corrêa Para eles Pelo menos Não vencerem Porque em caso de empate Os três ficam com 37 pontos Mas o Tomense Tem o maior número de Vitórias Ficaria ali na 16ª colocação Na última rodada O Tomense Joga em casa Contra o Mirasol E aí tem que ver Se o Mirasol Com pretensões De acesso Ou não E a equipe Do CRB Fecha essa Série B Fora de casa Contra a Ponte Preta Beleza? Então é isso aí galera Tamo junto Um forte abraço E até mais Um forte abraço Um forte abraço